é a melhor saída para a educação de surdos. Hoje, o que a gente, a principal luta nossa, né, da comunidade surda, quando eu falo comunidade surda, a gente coloca todas as pessoas que estão ligadas aos surdos, não só aos surdos, né, mas familiares, professores, intérpretes, pesquisadores, enfim. A nossa luta, o nosso movimento é para conseguir escolas bilingües, né, a nossa visão é que é na escola bilingüe que o surdo realmente aprende. É nessa escola que ele vai ter todos os direitos que o aluno ouvinte tem lá na escola comum, né. O aluno ouvinte chega na escola comum já dominando a língua que está sendo falada naquele ambiente. O surdo vai para a escola bilingüe já bebê, né, quando ele é bebezinho, ele adquire a língua de sinais e quando ele está na fase de alfabetização, de escolarização, ele vai ser escolarizado por meio da sua língua 1, que é a língua de sinais, da mesma forma que o ouvinte está lá sendo escolarizado por meio da sua língua 1, a língua portuguesa. Então, a educação de surdos realmente ela só acontece de forma efetiva se for nesse espaço, nas escolas bilingües. Então, bilinguismo a gente já viu, né, são duas línguas, mas professora, existem escolas bilingües sim, existem várias, diversas, e com agora, com os surdos que, com os professores doutores que estão atuando no Ministério da Educação, no MEC, estão sendo fundadas, né, muitas escolas bilingües em todo o Brasil, certo? E nesse espaço, nessa escola bilingüe, trabalham professores surdos também, né, porque eu já frisei numa aula anterior a importância do professor surdo trabalhar com os surdos, né, no desenvolvimento da sua identidade, da sua cultura, enfim, e na aquisição da língua. Então, nesses espaços trabalham os surdos, mas também trabalham professores ouvintes que dominam a língua de sinais, né, que são fluentes em língua de sinais, para trabalhar com a língua 2 do surdo, que é a língua portuguesa. Nós já vimos também, né, que existe o INE, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, é uma referência de escola bilingüe, né, que está lá no Rio de Janeiro. Mas, professora, e se uma cidade não comporta uma escola bilingüe, porque tem que ter um número X de surdos, né, para estarem nas escolas bilingües. Nós temos um relatório, um relatório bilingüe, um relatório que foi elaborado por pessoas ouvintes e surdas em 2014. Esse relatório, ele explica de forma minuciosa como se deve fundar, criar uma escola bilingüe, né. Então, esse relatório está disponível para vocês na plataforma, eu gostaria que vocês lessem, e a gente pode discutir no fórum também. Esse relatório, ele diz que as cidades que não comportam uma escola bilingüe, elas podem criar classes bilingües. Então, é como se fosse essa sala de recursos, mas com profissionais, com a dupla, no caso, com o professor surdo, mas o professor ouvinte trabalhando em tempo integral com o surdo. E não só aquele espaço de tempo do cronograma, aquele curto espaço que o surdo vai em período contrário. Uma classe bilingüe teria que adotar todas as estratégias da metodologia bilingüe, né, trabalhar em tempo integral com a língua de sinais como língua 1 e com a língua portuguesa como língua 2. E a dupla, né, o professor ouvinte e o professor surdo. Então, aí poderia trabalhar com um número mais restrito, com menos surdos, né, na classe bilingüe. Então, são as duas formas que temos, né, a escola bilingüe quando o centro, quando é uma cidade grande que comporta, né, como Curitiba, por exemplo, que há várias escolas bilingües. E as escolas menores, então, pode-se criar a classe bilingüe dentro da própria escola comum, certo? Vocês podem ver também algumas fotos quando a professora atuava, né, aqui eu trabalhava em centro de surdez, centro de atendimento especializado. Se a gente perceber, lá na década de 90, quando eu trabalhei com surdos, até 2010, mais ou menos, eu trabalhei de 1994 até 2010, né, foram, assim, eu acho que foram cerca de 20 anos trabalhando com surdos, tanto a parte de aquisição da linguagem, quanto acompanhando como tradutora e intérprete de libras. Nessa foto, vocês podem perceber que a professora está dando aula em libras. Então, eu tinha um grupo de uns nove ou dez alunos, mais ou menos, né, sete alunos eram da mesma faixa etária, e eu trabalhava com a língua de sinais como língua 1. Alfabetizei em surdos, depois de toda a parte de estimulação da linguagem, e aí eles seguiram, né, para o ensino fundamental lá do sexto ano, enfim, acompanhados por mim também como intérprete. Essa outra foto, vejam que eu estou trabalhando a diferença entre o do, o da, o de, né, coisa que o ouvinte já vem com essa diferença, né, ele fala, a mesa é de madeira, né, esse chocolate é do fulano, então ele já vem com isso incorporado em sua linguagem. E para o surdo, a gente precisa trabalhar, porque na língua de sinais a gente não sinaliza as conjunções, as preposições, alguns tipos de verbos, né, enfim, os conectivos não são sinalizados. Às vezes o surdo também não escreve, muitas vezes ele não escreve esses conectivos, e a pessoa leiga, né, nesse modo como o surdo se comunica, acaba achando que o surdo está escrevendo errado. E não é, ele está apenas usando a estrutura da sua língua 1, da língua de sinais, para escrever, certo? Então vejam aqui nesse slide o professor está ensinando essa diferença. E aqui também tem algumas recomendações ao professor, né, para concluir. O aluno surdo tem seu aprendizado somente por meio do contato visual. O nosso principal canal de aprendizagem é a audição, né, mesmo que vocês não estejam me vendo, vocês podem me ouvir, porque o nosso canal de aprendizado é a audição, do surdo é a visão, certo? Então, né, conforme explicado, os conectivos não são sinalizados na língua de sinais. Então, logicamente, muitas vezes também não são escritos, né, na estrutura da escrita do surdo. A poluição visual, já que o principal canal de aprendizado do surdo é a visão, então a poluição visual também prejudica o aprendizado do surdo. Digamos que tem um intérprete parado e atrás do intérprete tem um cartaz todo colorido, ou alguém está, assim, muito pertinho, com roupa muito chamativa, vai atrapalhar a visão, o aprendizado do surdo. Assim como se tivesse um som muito alto aqui e eu tentando explicar o conteúdo, também vocês seriam prejudicados. Então, a poluição visual não é adequada para o surdo. Os surdos costumam dizer que eles têm a visão periférica mais desenvolvida do que a dos ouvintes. Então, eles dizem assim, cuidado, que a gente enxerga por frente, pela lateral e atrás também. Então, eles têm uma visão mais apurada. Dizem, né, que quando uma pessoa perde o sentido, desenvolve-se outro sentido com mais profundidade. Quando nós temos o intérprete em sala de aula, a gente tem que pensar que o intérprete não é responsável pela aprendizagem do surdo, pelos conteúdos. O aluno surdo é de responsabilidade do professor. O intérprete, ele está ali apenas para mediar a comunicação entre as pessoas que estão falando e os surdos que estão sinalizando, certo? Não é responsabilidade do intérprete alfabetizar, corrigir ou elaborar provas. E é direito do professor, né, ter um intérprete em sala de aula. Eu gosto de terminar sempre com essa frase aqui, em toda situação duvidosa, paciência e bom senso é o que sempre deve prevalecer, certo? Nós não vamos ter uma saída ou uma determinação, uma estratégia que seja útil para todos os surdos ou para todos os alunos. Nós temos alunos ouvintes que são diferentes, que aprendem de forma diferenciada dos demais. Então, nós temos surdos também que aprendem de forma diferente de outros surdos. Então, a gente precisa conhecer as especificidades de cada surdo para ver o que se precisa utilizar com ele como meio de ensino-aprendizagem. E incluir significa oferecer educação de qualidade para todos. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigada e até a próxima!